Jeane, Jeane, o que é que faremos hoje? Nós vamos fazer um brownie. Um brownie? O que é um brownie? Um brownie é tipo um bolozinho de chocolate, mas é um pica macio, entendeu? O bolo não é macio não? Úmido, fica úmido. Entendi. Com pedaços de chocolate dentro. Certo. Ou seja, úmido por dentro, tipo uma casquinha por fora, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai derreter a manteiga. Aonde? No fogo. Tá certo. Certo? É uma xícara. A receita é meia. Mas eu vou dobrar, vou botar uma xícara, tá certo? Pra ser maior. Isso. Tá bom. Você vai preencher uma xícara inteira com manteiga. De manteiga. E ainda vou preencher e ainda vai pedir mais. Porque aqui a manteiga está em pedaços. Quando eu derreter, eu tenho que ter uma medida mesmo de xícara de manteiga líquida. Vai derreter. E antes de mais nada, eu tenho que pré-aquecer o forno. Porque o brownie é rápido a bater tudo na mão. Então o que é que acontece? Segura só aqui. Tá gravando? Tá, mas já. Pronto. Segura. Faz a impressão. Porque isso não desliga. É só um pouquinho. Pronto, já virou líquido, né? E agora? Isso, a manteiga é derretida. Vamos medir se dá realmente uma xícara. Sem se queimar, por favor. Olha, a minha pele é demais, tá vendo? Deu, homem? Deu não. Aí deu três quartos. Que é isso? Aí três quartos é isso. Certo? Porque eu tenho que passar a manteiga na forma derretida também. Então eu vou matar. Ela está caindo do negócio, ó. Porque caiu antes. Está furado, não? Não. Caiu quando eu fui. Está furado, porra? Não. Eita, a fita mesmo. Está furado, já não é? Imprevistos da cozinha. Está furado. Não tem certeza que a coisa está furada, não. Mas é de forma de farinha, sabe? Uhum. Furado, sabe? Como a mesa está totalmente higienizada... Não, não. A gente vai usar... Use, homem. Use, pô. Todo mundo faz isso. A mesa está higienizada? Então, só pegar aí. Vai estragar a comida? Não vai estragar a comida, né? É manteiga. É, não vai estragar a manteiga. Manteiga não é comida? Então. Porque ela é umedicida com... A forma é umedicida com a manteiga derretida. Dava para ter usado mais, viu? Não. Você foi... Teve vergonha aí. Além de usar o que caiu na mesa, a Jeane usa o que estava na xícara. Porque eu vou usar... Você vai usar toda essa manteiga aí? Aquela manteiga é no brownie. Todo esse copo aqui, todinha, é nesse... É, no brownie. Nessa forma? Não, no brownie. Aí eu estou aproveitando... Ah, aproveitou que derramou. Você não ia fazer isso normalmente, né? Não, ela é derretida, passada, derretida a manteiga na forma, entendeu? Certo. Aí como ela não derreter de novo, eu aproveito a manteiga derretida e passo. Beleza. Enquanto a manteiga esfria no copo e o forno aquece, a gente faz o quê? A gente vai fazer... Preparar a... Os... A massa, né? É, a massa. Mas vai pegar... Peneirar os produtos que estão secos. Por exemplo, o açúcar, a farinha, o chocolate em pó. Peneirar? Como assim? Por quê? Porque ele peneirado, ele fica melhor. Não sai esses grumos que às vezes o açúcar tem, entendeu? O que são grumos? São esses... Tá vendo? Um pedaço maior. Tá, entendi. Pra ficar bem fininho. A massa fica empelotada com essas coisas. A receita normal é 3 quartos. Estou... 3 quartos é aqui, ó. 3 quartos de uma xícara, é essa. Mas eu estou dobrando, então eu vou botar duas medidas dessas. 3 quartos. Por que você está dobrando? É só pra dar pra Isadora, não é? Pra fazer uma medida de brownie maior. E aproveitar e levar pras meninas, que elas já me pediram, já me cobraram querendo provar. Você vai mandar a receita e elas que se virem, né? Eu já mandei a receita. Mas você sabe que se latia não faz, né? Sei. E agora todo mundo sabe, já. De quem? Tá. Aqui é o açúcar. E agora? Vou peneirar. Os ingredientes secos que eu dei, Sérgio. Você vai pitar todos de uma vez nesse... É, e vou peneirando. Tá certo? Tá certo. Pra ficar bem fininho, eu tô peneirando o açúcar. Isso. Pra sair exatamente, tá vendo? Os grumos. Tô vendo. Então esse aqui não bota, senão vai empelotar. Jogou fora? Joguei. Porque não jogou de volta pro negócio de açúcar. Homem. Agora vamos... Desperdição do alimento. Dobrando a receita, é meia xícara de farinha de trigo. Certo. Aí eu vou, tô dobrando, boto uma xícara de farinha de trigo, de trigo, de trigo integral. Certo. O que é isso na sua mão? Cacau em pó, chocolate em pó. É um quarto. Quando eu tô dobrando, boto duas coisinhas de um quarto. Mária. Ó, um... Caramba, foi muito mais de um quarto aí. Não, mas é porque caiu, mas é um quarto. Quanto mais chocolate, melhor. Tá vendo, é um quarto. Certo. Eu tenho duas. Certo. Tá dobrando a receita. Isso. Deixa eu... Tá vendo? Porque tem que peneirar. Tô vendo. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Isso. Passou tudo. É? Agora nós vamos misturar. Hum. Vou botar pouquíssimo sal. Por quê? É... A manteiga já é com sal. Certo. Já é salgada. Não fica salgada, entendeu? Uhum. O que é isso? É sal. Quantas... Isso aqui é meia de sal. Certo. Meia colherzinha de chá. Como a manteiga tem sal, que eu tô dobrando, vou botar essa quantia, tá? E um quarto de fermento. Dobrando, um quarto dá o quê? Dois quartos, né? Vamos botar uma colher de chá. Tem que botar duas, né? Pra você... Não, não é assim. Tá bom. Porque brownie não é fofo. Brownie não fica úmido. Se eu botar muito fermento, o que é que acontece? Ele vai inchar. E não fica na coisa de... Pronto. Acabou, né? Os... Os... Produto... Seco, acabou. E agora? Vou mexer. O que é que acontece? Qual vai ser o próximo produto? O próximo vai ser eu colocar aqui dentro. Faço uma covinha no meio. Coloco... A manteiga, finalmente. A manteiga derretida. Certo. São dois ovos, dobrando, quatro ovos. O bom é você pegar os ovos e instalar num recipiente à parte. Porque, às vezes, vem o uvo estragado. Uhum. E se você botar direto, acaba estragando o quê? Tudo. Toda... A receita. A receita. Certo? E agora nós vamos bater com o fuê. O que é fuê? Fuê é exatamente extra aparelho aqui. Então, a gente começa... Não pode ser na batedeira, não? Não. Por quê? O que é feito na mão, porque se você botar na batedeira, vai ficar uma coisa muito batida. E o brownie, ele tem que ficar com aquela consistência de pedacinhos. Quando ele for assar, ele fica macio, úmido por dentro e o crocante por fora. E essa crocância é exatamente isso que a gente tá fazendo. E a velocidade da batedeira é outra totalmente... Diferente. Isso. Pega mais velocidade. A mão é a gente vai velocidade. Mas aqui a gente só vai misturar, entendeu? Como é que você sabe que tá bom pra botar na forma? Porque tem que homogeneizar tudo. Ainda não tá homogêneo. Eu tô sentindo a coisinha de pareda, do açúcar. Aham. Depois de ralado o chocolate lá... A gente vai envolver na massa. Vai jogar dentro, tá? Isso. Então joga. Vai, pá. Pronto. Agora só envolve o chocolate. Depositamos na forma e levamos ao forno por 30 minutos. Certo. Temperatura... Isso vai cobrir o chocolate aí, né? Isso, tá vendo? Tô envolvendo ele. E agora vamos botar na forma. Vamos. Vamos você. Certo? Você pode botar, se quiser, papel manteiga embaixo. Por quê? Pra quê? Porque... Você não botou. Por que não? Não, porque eu botei umedice, botei manteiga. Se eu não botar manteiga, eu posso botar papel manteiga, entendeu? Entendeu. Que aí adere no papel. Raspe isso daí. Deixar bem branquinho aí. Nenhum chocolate vai ficar pra trás. Espalha o chocolate bem bonitinho na forma, como se fosse um pedreiro. Espalha a massa na forma, entendeu? E depois... E depois... Leva no forno... Que já está pré-aquecido. 30 minutos. Hum... Qual a temperatura desse fogão aí? Aproximadamente. Esse aqui está o quê? Mais ou menos 200 e... 200, não sei. Certo. Por quanto tempo aqui no fogão? 30 minuto. Então, beleza. A gente volta quando estiver pronto, né? Quando estiver pronto. Aqui em Búzios não para de chover. Eu não posso pedalar, não posso correr. Cadê? Eu posso, né? Mas eu não vou na chuva. Porque não para de chover. Todo canto, todo canto. Já está cheirando. Será que está bom já? Já vamos tirar, né? Passou meia hora. Isso. É o que está. Está bom mesmo? Já. Como é que eu sei que está bom? Você, é... Passou os 30 minutos, você pega uma... Uma pouca coisa, um palito ou uma faca e faz exatamente assim. Sai sequinho. E eles começam exatamente, ó. Isso aí a borda, né? Isso. Então, isso parece esfriar. Isso. Quanto tempo? Não, só pode cortar brownie e freio. Quanto tempo esfriar? Uns 30 minutos, 40 minutos que vai esfriando. Está certo. O Giane já se adiantou e cortou o brownie. Ele já está frio, né? Passou uns 40 minutos, não foi? Já até esqueceu dele aqui. Com a mão aí, Giane. Diga se está bom. Eu vou tirar agora. Está cheiroso. Olha. Bota aí na boca. Faça uma cara boa, uma cara feliz. Hum... Hum... Como é que está o sabor? Como é que está o gosto? Delícia. Está bom mesmo, viu? Ô, meu Deus. Foi a boa. Tá bom.